Então é o seguinte minha gente, um jovem teve o iPhone, aquele celular caro, esse aqui não, esse aqui é dos baratos, esse aqui eu paguei em 10 vezes de 100 reais, 12 vezes essa, 12 vezes, é bom, tá comigo há 2 anos, faz bem o serviço, iPhone é aquele celular que é do preço que o carro que eu tenho, o preço do meu carro é o preço do celular, a mulher tinha uma desse na bolsa, é quase que tem um carro dentro da bolsa né diretor? É, tá doido cara, rapaz você compra um Uno tranquilo com o preço do iPhone, com o preço de um iPhone você compra um Uno, e Uno é carro bom, eu já tive dois, já tive dois Unos, um cinza e um vermelho, aí ela tava dentro da agência bancária, aguardando atendimento, e aí dado momento ela percebeu que o Uno, quer dizer o iPhone, tinha sido furtado. De acordo com as informações da polícia, compareceu a delegacia a vítima um jovem, uma jovem de 18 anos, informando que por volta do meio dia de ontem, teve o seu aparelho celular, um smartphone SE 2020 de cor preta, furtado de dentro de sua bolsa, em uma agência bancária da cidade. A jovem afirma com veemência que entrou com o tal aparelho dentro do banco e sentiu falta deste ali mesmo dentro do estabelecimento, tendo ficado pelo local por volta aí de 15 minutos. Na ocorrência não tem mais detalhes de como teria ocorrido este furto, mas a vítima afirma que teve o seu aparelho celular furtado ali ainda dentro da agência. Obrigado. 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 Obrigado.